Olá gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje eu estou aqui mostrando para vocês esse lindo pé de Sambacaitá. Quem conhece? Alguns lugares chamam de canudinho. Esta erva, esta planta, ela é poderosamente, gente, muito boa. Ela serve para ferimentos, ela é anti-inflamatória. Você pode estar fazendo chá dela, tomando, banhando algum ferimento. Como ela é linda, gente, ó. Ela é uma erva anti-inflamatória. Se propaga muito bem, ó. Se propaga muito bem. Esse pé era bem pequenininho, trouxe uma mudinha. Ó. Vocês conhecem? Esse lindo pé de Sambacaitá, essa erva. Aí onde vocês moram, tem essa erva, a Sambacaitá. Logo aqui, tem esse lindo pé de mamão. Dois. Na verdade, ó. Que altura, gente. Ó. Tá vendo, gente? E já está colocando ali, ó. Umas florezinhas. Tá vendo, gente? As flores já querendo vir. Esse outro aqui também. Ó. E está aí, meus amores. Lindo pé de mamão. Vamos esperar, né? Porque às vezes eles dão flores, mas não vão dar frutos, né? Aqui conhecemos como mamoeiro macho e mamoeiro fêmea. Vamos ver. Quando as florzinhas abrirem, né? Quando é macho, ele só floresce. Mas umas flores lindas, gente. Vou estar mostrando para vocês. E quando é fêmea, vem fruto. Logo, logo teremos aqui novidades. Olha que contraste lindo. O céu. Aqui é o pé de sambacaitá. E logo... Pé de mamão. Que lindo, gente. Aqui temos um lindo pé de manga. Pé de manga rosa. Olha que... Olhas lindas, gente. Tchau. 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 O que é isso?